Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é o Gretiano, trazendo pra vocês mais um vídeo hoje no YouTube na quarta-feira, minha gente! Estamos aqui de volta no mundo de Tosh Light, galera! É, Tosh Light, o jogo que eu comecei a jogar com o Arthur e aquele viado nunca mais jogou. Então, galera, como vocês devem ver, eu vou deixar o link para os dois vídeos que eu joguei com ele aqui embaixo. Então, clica lá e olha porque tá legal pra caralho e você vai entender porque essa boneca aqui, que é uma female, ela se chama He-Man. Mas, galera, é o seguinte, como vocês podem ver aqui, eu já tenho um Berserker level 26, que não é level tão alto assim, tá? E eu tenho o, que meu Berserker, né, óbvio, se chama Bicuda, mas eu tenho o meu Outlander aqui, que é um arqueiro, barra, pistoleiro, barra, não sei, ok? E eu vou jogar com ele, galera, porque sim, tá? Ah, então, se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí nos comentários do que é que você gosta, do que é que você não gosta, do que é que eu tô fazendo certo, do que é que eu tô fazendo errado. Beleza, vamos aqui dar play, vamos jogar aqui em single player e vamos para o tapa no mundo de Tosh Light 2. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu não lembro aqui o que é que eu tinha que fazer. The Amber Keys. Ah, não lembro se eu tenho que falar com esse cara aqui, cara. Ah, ok, ia chegar assim, ganhando dinheiro, maravilha, rapaz. Eu não lembro dessas pistolas aqui, eu tenho que matar 10 criaturas champion pra aumentar o dano delas. O que é que eu tenho na outra... Droga. O que é que eu tenho na outra... Tem um jeito que eu troco de arma, que eu tenho uma arma secundária e eu não tô sabendo como abrir. Olha lá. É Z? O que é que Z faz? Ah, Z é o life. Eu tô gastando aqui. Eu acho que eu tô gastando life, tô gastando life. Vamos ver. Tem life de sobra, tem life de sobra. Tem uns peixes aqui? Tem. Cadê meu bicho? Meu bicho, eu acho que ele foi pra... Cidade. Ele não tá por aqui. Ah, ele voltou agora. Aí, ó. Meu bichinho tá aí. Deixa eu usar aqui um... Alguma coisa pra transformar ele em alguma outra merda. E vamos embora aqui. Eu acho que tem que entrar aqui na The Amber Quest. Em Zufrefesh. Não, não é Zufrefesh. É Zerifesh. Zerifesh. Whatever. Necessidade aí. Bleuza. Chegamos aqui em The Frustery Hills. Temos um portal aqui pra poder voltar lá pra cidade. Temos ali duas estrelas, como vocês podem ver. E lá é nosso objetivo e a gente tem que ir lá. Eita, caralho. Já começamos mal, já começamos mal, já começamos mal. Vai lá, bicho. Ataca ele. Eu não lembro do skill que eu tô aqui, galera. Ai, fila da puta. Ganhou aqui um itemzinho verde. Deixa eu ver. 2.4. Não. Vamos continuar aqui. Eu tava tentando, galera, com esse meu Outland... Meu Deus do céu, tá cheio de mob completar aqui. Opa, opa, opa. Tá cheio de mob... De mob... Ah, eu esqueci que eu tenho um buff aqui. Tá cheio de mob tenso aqui, cara. Segura. Segura o Rapid Fire na tua cara, vagabundo. Matava aqui os cachorros. Mas esses cachorros podem matar, porque esses cachorros são dos cachorros do inferno. Espelha da gaita. Vamos lá. Uma pagoda. Eu ia fazer uma piada triste com o pagoda, mas acho melhor não. Matou. Não, isso aí é lá embaixo, cara. Caramba. Esses mobs de gelo tá foda, viu? Tá foda mesmo. Puta merda. Matar tudo nessa ponte. É, aquilo ali. Aquilo ali é um aliado, cara. Foda-se. Futucar aqui o defunto. Como vocês devem saber, em jogo de RPG. Sempre tem um defunto pra você futucar. Opa. Nova quest. Cara, eu tô com muita quest aqui, caramba. Deixa eu escolher aqui. Rastlong Gun. Deixa eu ver. 1% foi ótimo. 1% para todo damage, 2% para eletric damage. Pega isso aqui. Pega, abre aqui a pagoda. Cutucar aqui o defunto. Cara, é incrível como você cutucar defunto. Tá ligado? Porque você sempre tem alguma coisa boa. Não cutuca em defunto na vida real, tá? Isso é feio. Então, vamos lá. Vamos tentar, pelo menos, cumprir uma quest aqui pra o vídeo ficar legal. Opa. Tem um mob azul ali. Tem um champion mob ali. Vamos lá. Vamos vá-bay nele. Deixa eu ativar aqui mais uma vez meu skill. Vamos lá. Segura. 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 Se vocês escutaram alguém... Opa! Level 13! Alguém falou... Falou não. Mas alguém botou... Me marcou ou alguma coisa. Ah, não vejo por quê. Por isso vocês escutaram. Ah, tulu. Tá aqui. Vale a pena, galera. Toys Light é um jogo que vale muito a pena pra quem gosta desse estilo de jogo aqui. Quem gosta de Diablo. E quem não tem lá os... Ah! Vale lembrar, galera. Diablo baixou o preço, tá? Tá 50 reais. Então, lembrar a DLC lá. Esqueci o nome da DLC. Olha só que merda. Continua custando seus 80 reais. Mas o jogo base baixou de 80 reais. 79, 90, né? Para... 50 reais. Beleza? Então, pra você que queria jogar Diablo. A oportunidade tá aí. Eu, sinceramente, não vou comprar agora. Eu vou esperar, sinceramente, uma promoção pra vir. E eu tenho muita fé que vai ter promoção. Olha, tem o bowl. Eu tava montando esse... Não, 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 não. É... Eu tava montando aqui esse... Esse meu bonequinho aqui. Pra ser... Um bom arqueiro. Não um pistoleiro. Mas... Acontece. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Master of Elements. Shadow of Emanine. Não, 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 não. Fazer o quê? Ataque em Rapid Fire. Sempre. Eu não lembro como era a promoção que eu estava utilizando aqui. Mas aqui eu vou botar... Destreza 3. Vitalidade 2. E na próxima a gente bota força e foco. Tem que tacar fogo aqui em tudo. Cara, chegamos numa quest agora. Vamos lá. Vamos fazer essa quest aqui e vamos acabar o vídeo por aqui, beleza? Vamos fazer a quest. Labor. Eita, caralho. Solta o skill aqui. Vai não, vadinha. Ah, é. Meu... Meu... Meu pet. É uma... Aquilo ali era uma gema, hein? Depois vamos ver que gema é essa aí pra... Poder ajudar. Pra ajuntar aqui. Cara, eu tô com o skill errado. Um gatilho ali. Então, galera. Como eu ia dizendo. Vou esperar o Diablo dar alguma promoção aí. Pra só aí, então, eu comprar e trazer vídeos para o canal. Bom. No momento eu não tô em condições de dar 50 reais. 50 reais. Diablo. Eu sei que é um valor razoavelmente barato. Mas... Não darei. Nada of mana. Eu sou o pistoleiro mais... Sempre mate-os antes deles. Ai! Caralho, vesguei até aqui, hein? Sai já. Deixa eu ver aqui. Adiciona um metro. Agora, bow, crossbow, pistolas e o enrage. 10% de executar. 6% de physical damage. Esse arco. Pegar essa pistola aqui. Ganhamos fama. Vamos para a otapa. Vamos para a otapa. Estudar glues. Vamos ver aqui. Como vocês podem ver, tá tudo bagunçado. Então, vamos clicar aqui. E organizar tudo. Para pistolas. Minha pistola é melhor. Minha pistola continua melhor. Cara, não era para eu ter feito isso. Drogue, cadê minha pistola? Olha, esse anel aqui é legal. Esse anel é item único, cara. Legal. Isso aqui a gente vai fazer assim. Isso aqui a gente vai mandar tudo por pet. Arco não usa. Isso aqui não usa. Opa. Isso aqui não, hein? Isso aqui deixa aí. Isso aqui joga também. Isso aqui. Isso aqui. 2% increase. Opa. Isso aqui é legal, hein? Só que isso aqui não vamos desfazer não. Porque isso aqui é... Isso aqui joga. Vamos ficar esse item aqui. Joga também. Cara. Isso aqui é uma arma legal, mas... Esse arco também é um arco legal. Esse arco aqui a gente joga. Esse aqui também. Esse também. Essa ganha aqui também. Essa também. Essa também. Isso, isso, e isso. Manda tudo o pet vender. E manda ele comprar... Comprar... Algumas coisinhas para a gente. Vai lá, pet. Beijo. Esse canhão aqui é interessante. Por quê? Porque ele tem um upgrade quando eu matar 25 inimigos. Então, deixa eu botar ele aqui. Pô, galera. Eu sei que tem um jeito... De utilizar duas armas. Eu não estou lembrando qual é o botão que aperta. Para eu mudar entre as armas. Eu ia apertar os botões aqui. Não sei. Eu também não sei se eu estou confundindo com... Diablo. Vou capacete de novo aqui. Incrementa 1% o Magic Fiend. Não, mas aí eu tenho ali o meu capacete. O outro capacete que eu estou aqui é melhor. Eu estou tentando passar para lá. Eu estava tentando passar para um canto que não dava para passar. Olha só que beleza. Tem uns barris. Tem uma bomba ali. Vamos ver se por aqui. Volta. 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 Eu não gosto dessas armas porque elas são um pouquinho lentas. Elas dão um dano absurdo, cara. Mas elas são um pouquinho lentas, então... Meio... É... Não sei. Isso aqui já é outra quest, tá? Eu... Eu fiz burrice. Eu acho que isso vai dar merda, hein? Esses mob aqui vai dar merda. Abri o cesto, eu disse que ia dar merda. Pega tudo, pega tudo. E a minha galinha chegou de volta aí. Undant Fype. Vamos ver. 16 de mana. 4 tu fiz que o armor, mas aí precisa de level 21. Ou... Destruirza 29. Vitalidade 35. Ah... Não. Ih, deu uma piscada na luz aqui. Vou... Ah, vamos ver. Put the lotion in the bucket. Lotion? Onde é que eu vou pegar essa lotion? Que merda é essa, cara? Porra, tem uma mosca na... Na lâmpada, velho. Que bizarro. Essa foi uma questzinha básica, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Pra esse vídeo não ficar tão grande. Pra não ser tão maçante pra vocês. Digam aí nos comentários se vocês gostam de ver... Gameplay The North Light 2. Por sinal. É uma das coisas que dá pra... Fazer. Certo. Então... Vamos aqui. Vamos só terminar essa quest aqui. Vamos lá entregá-la de volta. Angel belt. Opa. Dinheiro aqui, ó. Vamos tacar fogo aqui também. Olha só que legal. É... É... Converce 20... Não tem nada falando que ela dá stun não, hein. Eu, hein. Dê essa porra pra lá. Dei stun maravilha. Vamos lá. Meu pet está na defensiva. Não era pra ele estar na defensiva. Vamos entregar aqui a quest. O sultão... O sultão deserifest... Enviou você uma vega interesse. Para recuperar a golden gear. E assim é um artefacto. Não, manja dos inglês. Ok? Ah... Quem mande aí dos inglês, lê isso aí. E... Seja feliz. E... Não era... Eu não entreguei a quest. Puta merda, hein. Obrigado por sua ajuda. Ah... Não entendi não. Eita! Porra! Ainda tem esses baús malucos aqui, ó. Eita! E dá um dano do caralho, hein. Esses baús malucos aí que... Opa! Caiu um ringo legal. Caiu um ringo legal. Eita! Faz parte de um... My set in ice, my set in fire, my set in electrical armor, my set in electrical armor, my... Set in poison. Tudo isso são resistências, galera. Lembrando aqui, ó. As resistências aqui em cima. Mais 48 em ice armor. E se eu tiver alguma parte do set in warfare, duas peças eu ganho mais 8% nas minhas armas de longo alcance. E se eu tiver três peças eu ganho, além dos mais 8% em armas de longo alcance, eu ganho mais 8% em ataque espiante. Opa! Tira do patch. Equipa aqui. Seria interessante esse anel aqui. Esse anel aqui a gente manda de volta. Esse aqui também. Esse aqui também manda de volta. Isso aqui. Isso aqui. Ah, foda-se. Manda de volta isso também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui não. Esse aqui é minha... Minha arma. Que isso? Deixa lá no patch. Vamos aqui. Destrói aqui. Destrói ali. Vamos pegar mais essa quest aqui. Aceita. E essa quest fica pra um próximo vídeo. Beleza, galera? Como eu ia dizendo, se você gosta do mundo de Tosh Light, se você quer ver mais vídeos de Tosh Light, deixa aqui nos comentários. Se você não quer ver, deixa aí nos comentários, mas eu não vou dar a menor importância, porque eu vou continuar gravando o vídeo de Tosh Light, porque eu gosto desse jogo pra caralho. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou do vídeo, dá like também. Se não gostou disso, porque não gostou, ao invés de dar deslike. Beleza? Todo comentário... Meu Deus. Toda crítica positiva é sempre bem-vinda, mas se você chegar aqui e se inscrever, gratiano cuzão, blá 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 blá, gratiano cuzão, eu vou estar pouco me fudendo pra sua opinião. Beleza? Aquele abraço, valeu, falou e eu fui! Tchau, 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 tchau.